Seja contado exatamente para aquela pessoa? Será que isso é demais? Será que existe um sistema querendo, por meio aos outros, não devolver? Estamos acompanhando um ataque sistemático ao sistema eleitoral do país. Impulsionados pelo presidente Jair Bolsonaro, manifestantes foram às ruas pedir o voto impresso e auditável. Mas você sabia que a defesa desses grupos não é exatamente a volta do voto impresso, como era feito até 1996? Quando as urnas eletrônicas foram implementadas? Pois é, por isso no DC Explica de hoje nós vamos falar sobre a polêmica do voto impresso e também sobre o sistema de auditoria das urnas eletrônicas. Para você entender, a sugestão desses grupos é que seja emitido um recibo de cada voto depositado na urna eletrônica. Esse recibo ficaria disponível num visor, seria depositado numa urna e depois passaria por uma contagem paralela. Para ficar mais claro, dá uma olhada nesse vídeo que circula nas redes sociais da base bolsonarista. Colocando dessa forma, aparece apenas mais uma etapa de segurança, não é? Mas por que precisamos de mais uma etapa se as urnas eletrônicas já têm mais de 30 barreiras de segurança? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, já deixa o seu like, curta também o canal do NSC Total para acompanhar os nossos vídeos. A auditoria feita nas urnas eletrônicas hoje é uma espécie de contagem paralela, mas por amostragem. O processo começa três meses antes das eleições. Os tribunais regionais eleitorais formam uma comissão que ficará responsável pela auditoria. Essa comissão reúne diversas entidades da sociedade civil e também do poder público. Faz parte desse grupo, juízes de direito, servidores da justiça eleitoral, do ministério público, também há representantes de partidos políticos, da OAB e diversas outras entidades. Na véspera das eleições, a justiça eleitoral faz um sorteio público de algumas sessões eleitorais. O número de urnas a ser auditado depende do tamanho do estado, variando de 3 a 5. As urnas sorteadas são retiradas da sessão de origem e levadas aos tribunais regionais eleitorais, onde ficam armazenadas em salas com câmeras de filmagem. As urnas que foram retiradas das sessões são substituídas por novos equipamentos. No sábado antes das eleições, a comissão preenche, em cédulas impressas, números reais de candidatos, além de votos brancos e nulos. O volume de cédulas preenchidos varia de 75% a 82% do número de votantes daquela sessão eleitoral. Esses votos, no papel, ficam lacrados até o domingo. No domingo de eleição, a votação paralela começa no mesmo horário da votação normal, geralmente por volta das 8 horas da manhã. A partir da impressão da zerésima, que é um comprovante de que não há nenhum voto depositado na urna, começa o processo de auditoria. Aqueles votos impressos são digitados um por um na urna e também em um computador. Isso acontece na sala filmada e inclusive tem transmissão ao vivo de alguns tribunais regionais. No final da votação, é emitido o chamado boletim de urna. É nesse momento que os dois resultados são comparados. O resultado dos votos impressos e o resultado na urna. Ou seja, nessa amostra aleatória de urnas sorteadas, é comparado o resultado da urna e o resultado do voto digitado. A cada eleição, a segurança da urna é reiterada e comprovada por um processo público e transparente. E caso ainda haja dúvida, os partidos podem solicitar no TSE uma auditoria dos votos, como o PSDB fez em 2014. Na época, Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff no segundo turno e o partido solicitou uma auditoria nos votos. Lembrando que esse mecanismo de votação paralela é apenas uma das medidas de segurança das urnas eletrônicas. Além dessa, temos diversas outras barreiras de segurança. Imagine, por exemplo, um eventual ataque hacker com o objetivo de fraudar o resultado eleitoral. Considerando que as urnas não têm conexão com o Wi-Fi, estamos falando da invasão simultânea das 500 mil urnas eletrônicas do país de forma unitária, sem acesso à internet. Isso ainda não aconteceu, mas se acontecesse, seria um trabalho de invasão gigantesco. E por aí vai. Se você ficou curioso para conhecer as etapas de segurança do nosso sistema eleitoral, confere o link na descrição. Temos também um vídeo que explica o processo logístico das urnas eletrônicas. Até a próxima! Nossa SC faz como ninguém faz.